Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor Você cansada Você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Fazer você dormir No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer Eu te proponho STM Eu te proponho No amanhecer Daăng